Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos discutir sobre um assunto que tem sido bastante falado no mundo da música sertaneja, a possível pausa na carreira de Zé Neto e Cristiano. Isso mesmo, você ouviu direito. Os artistas mais queridos do Brasil estariam considerando dar uma pausa em suas apresentações e tolerar. Mas por quê? O que os levaram a tomar essa decisão? Vamos descobrir juntos nesse vídeo e entender o lado dos artistas sobre essa escolha. Então fique ligado e não perca nenhum detalhe. Durante uma entrevista para a repórter Lisa Gomes do TV Fama na Rede TV, a dupla Zé Neto e Cristiano relatou sobre as dificuldades que vem enfrentando na carreira. Os sertanejos romperam recentemente com o escritório Vorschov que foi responsável pela carreira da dupla durante muitos anos. Na ocasião, o Zé Neto e Cristiano chegaram a declarar que preferiam cuidar mais da vida pessoal ao serem escravizados por empresários que só visam o lado comercial. Durante o bate-papo, os artistas revelaram que devido aos problemas pessoais que vem enfrentando recentemente, chegaram a pensar em dar uma pausa na carreira. Ultimamente o cantor Zé Neto chegou a passar por alguns problemas de saúde e alguns shows da dupla tiveram que foram cancelados devido a algumas internações do sertanejo. Para continuarmos acompanhando as novidades sobre Zé Neto e Cristiano, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. Juntos, vamos manter uma atualização sobre o que está mantendo com esses grandes artistas da música brasileira. Então, clique agora nos botões de curtir, compartilhe e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!